Ali, na beira da sanga, naquela pedra bem grande onde ao teu lado sentei, risquei com meu canivete as iniciais do teu nome e o dia que te encontrei. Quanta lembrança bonita um instante assim nos deixa pra se recordar depois. Acho que até a sanguinha passando naquela pedra tem saudade de nós dois. O teu riso misturado com o riso da correnteza brincando nos pedregulhos. Os nossos pés dentro d'água alterando a voz da sanga bulindo com seus arrulhos. Os teus olhinhos ariscos acompanhando os meneios da dança dos lambaris. E, indicando com a gente, lá de cima de um pinheiro gritavam dois bentevis. Abre a boca e fecha os olhos e uma pitanga vermelha nos teus lábios vermelhou. Sem dizer, roubei-te um beijo que foi o beijo mais doce que a minha boca provou. Vi teu rostinho corando, vi teus olhinhos brilhando de susto, medo, emoção. Vi outra sanga brotando da vertente dos teus olhos pra o rio do meu coração. Hoje, ali, na mesma pedra, ainda ouvi o riso da sanga que o teu riso me lembrou. E aquela felicidade foi semente de pitanga que a correnteza levou. Quanta lembrança bonita! Um instante assim nos deixa pra se recordar depois. Acho... Acho que até a sanguinha, passando naquela pedra, tem saudade de nós dois. Um instante assim nos deixa pra se recordar.